Para vencer, vou-te achar e vamos lá Este caminho não quero ver Vou ter de me encontrar Sem se cumprir e sem parar Não faz mal, não se afinar Sei que não vou acabar mal Não vou ajudar que não posso ser bruto Não, não, é que eu luto Deixar-me lutar e nunca, nunca desistir, não Se não quero ir a voar, o melhor é que desista Você quer ser avista Deixar-me lutar e nunca, nunca desistir, não